Outra abordagem que eu tava esquecendo aqui, eu não posso deixar de falar, são os geriatras. Gente, o resultado da geriatria é lindo. Esse sistema que eu estou montando em São Paulo, pra trabalhar com injetáveis, né? O médico prescreve no consultório, manda lá, chama-se Empor, lá onde infugiam. Quando a gente foi fazer o lançamento disso num congresso ano passado, eu lembro que uma geriatra me procurou e falou assim, doutora, eu queria saber, eu moro numa cidade do interior de São Paulo, se a senhora poderia separar a sua clínica, a gente fechar um horário e eu encaminhar. Eu pego uma van, coloco os meus idosos lá dentro e mando pra sua clínica pra você suplementar lá pra mim, né? A prescrição toda ela queria fazer, ela faz através do nosso site, né? O paciente só vai lá pra tomar e volta aos cuidados dela, é claro. Eu falei, nossa, mas vai ser um prazer pra mim receber esses idosos, porque, gente, eu suplemento idoso e é lindo de ver o resultado que esses pacientes têm. São pacientes que, às vezes, eles tomam suplementos, né? A família dá, o médico prescreve, mas ele não tem uma resposta igual, a resposta que a gente consegue através desta via que a gente prega tanto e que a gente conversa tanto aqui, tá? Então, é sim uma alternativa excelente para idosos. Sem contar aí, eu acho que pra todas as áreas, pra todas as especialidades, a gente tem aplicação sem dúvida nenhuma. Mas, quem sabe aí o meu xodó seja um e os idosos mesmo, porque neles a gente vê a resposta muito rápida, por conta mesmo da deficiência deles, que é muito maior. Então, é isso, gente. Vai mandando suas dúvidas, doutor, vai colocando aí tudo que você quer saber sobre as terapias injetáveis e a gente vai conversando mais aqui nos próximos vídeos. Muito obrigada!